Vamos dando início ao papo de esporte com a crônica do professor Ronaldo, solta a musiquinha Edson Wander. Vamos lá na crônica do professor Ronaldo dessa segunda-feira, no futebol carioca, ao cair a ficha, o preço também cai. No ano passado, como de costume, o futebol brasileiro iniciou com os campeonatos regionais. O que não era costume foram os preços dos ingressos que, inflado pelas novas arenas e expectativa da Copa do Mundo, atingiram valores incompatíveis com o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro. No Rio de Janeiro, após o campeonato em 2014, com baixo nível técnico e tendo a menor média de público dos últimos anos, em 2015, parece que a ficha caiu. Os dirigentes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aprovaram essa semana os novos preços que estarão prevalecendo para o Campeonato Carioca de Futebol 2015. As partidas entre clubes menores terão os ingressos a R$ 5,00, enquanto os jogos de pequenos contra grandes vão variar de acordo com os locais. Por exemplo, em São Januário, os torcedores pagarão R$ 15,00. No Engenhão, as entradas custarão R$ 20,00 atrás do gol e R$ 30,00 no meio. Já o Maracanã terá bilhetes de R$ 20,00 a R$ 40,00. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro está projetando, em alguns jogos, subsidiar ingressos que custarão apenas R$ 1,00. É isso mesmo, R$ 1,00 ao torcedor. Isso fará parte das comemorações dos 450 anos da Cidade Maravilhosa. Se está difícil subir o nível do futebol, parece que, por enquanto, o negócio é abaixar o preço do espetáculo. Se é que podemos assim chamar os atuais jogos do futebol no Brasil. Pelo menos, essa é a minha opinião. Exata, aguda, filosófico e poética ao mesmo tempo, professor Ronaldo. Muito bem. Júlio César Santana, vice-presidente da Liga Itajubense de Depuerto. Bom dia. Bom dia, professor Ronaldo. Bom dia, Santana. Bom dia, Ed. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bom dia. Essa crônica trouxe uma realidade ao nosso futebol, né? Sempre traz, sempre. O professor Ronaldo é muito agudo nas suas questões. Professor, nós estávamos com... Eu estava vendo ontem na Fox Sports uma discussão que quase acabou em pancadaria. Alguém chamou o break lá e cessaram as hostilidades. Mas o que se estava discutindo é o fato de que times como o Flamengo, Corinthians, o Santos, que ganhou uma bolada, como o Neymar, falo no sentido de grana com o Neymar. Os caras não conseguem decolar, ficam sempre a míngua passando pires, né? E o Flamengo ainda tem um grande desafio, porque a sua gestão, que economizou o tempo todo, acaba agora. E se ele não tiver contratado um pessoal de peso, vai a gestão e o sacrifício de dois anos vai para o Vinagre, né? Essa, na realidade, foi a causa lá do conflito lá no programa que você está comentando aí. Mas realmente, né? Na verdade é o seguinte, a torcida está percebendo, está sendo sensível a isso, né? Está apoiando a diretoria. Mas a gente sabe que depende muito de títulos, né? Embora, se você analisar, não é um pensamento coerente, lógico, mas futebol é feito de paixão e a torcida aqui é título. Então, realmente, essa diretoria que está aí, está fazendo realmente um grandioso trabalho, algo que eu, particularmente, que acompanho o Clube de Regatos Flamengo, né? Esses anos todos, não esperava que isso fosse acontecer, mas eles estão tendo a coragem, a competência de realmente sanear as finanças do clube, que é algo extremamente importante. Porém, ele precisa de um título. E se não tiver, a eleição vai ser no final do ano. E aí, o grande temor, e aí eu acho que toda a nação rubro-negra, eu diria até o Brasil como um todo, que precisa mudar, não é só o Flamengo, quer dizer, o futebol brasileiro precisa mudar, e a mudança do futebol brasileiro passa realmente para uma gestão adequada. E aí que dá a grande questão. É preciso que os outros clubes também venham a seguir. Eu, inclusive, nessas férias aí, eu comprei realmente o livro, né? Que foi muito vendido aí em todo o mundo, que é A bola não entra ao acaso, né? E depois que eu li, eu não li ainda o livro, a gente pode estar comentando algumas situações que mostram exatamente isso, a questão da gestão, né? Que foi o exemplo do Barcelona e agora o Manchester City. Agora eu pergunto ao meu amigo Santana, se a entrada, a volta de Eurico Miranda ao futebol, não digo nem ao Vasco, ao futebol, joga uma sombra no futebol brasileiro, porque ele é aquele dirigente mais do que ultrapassado, que joga para endividar o seguinte, para satisfazer a torcida e o ego, né? E o dirigente coronel, né? Coronelzão. É interessante como o pessoal fala tanto da ditadura militar, e quando você dá o poder, você vê que o comportamento dele é totalmente ditatorial, né? Então é realmente um retrocesso, se o Vasco fizer isso, ou qualquer outro time é um retrocesso. O Palmeiras aí contratou um gestor, né? De peso, o Alexandre, e realmente está fazendo uma revolução no Palmeiras. Então tudo é gestão realmente, é profissional, não é mais brincadeira não, você acabou de falar do Barcelona e outros times aí estão entrando numa área onde não é mais paixão só, não é só amor pelo clube, é competência mesmo, não tem que saber gerir esse clube, negócio é muito dinheiro e tem que saber fazer planejamento. Porque uma coisa é quando você está no nível de futebol amador, que você tem pouca grana e tem que fazer milagre, aí você apela para a paixão. Mas quando você trata de clubes miliardários, não é pouco dinheiro que gira com o Vasco, com o Palmeiras, com o Santos. Com o Flamengo. A receita é alta, mas a despesa é mais alta do que a receita. Professor Ronaldo, é justamente dentro disso que eu gostaria de falar. Não está supervalorizado o preço de salário de técnico, de jogadores, que fica aquém de sanar esses compromissos. O clube não consegue, por causa dessa supervalorização, não está alto demais, os salários não estão altos demais. É incompatível. Com a realidade do clube. Mas aí com a pressão da torcida, os dirigentes vão lá e acabam cedendo a esse... Gastando mais do que teriam capacidade. Sem querer puxar a sardinha, professor. Mas o Palmeiras está dando uma lição nisso aí. Ele está mudando, você tem o salário seu, mas também tem a produtividade. Você produz, você ganha mais. Se você não produzir, você não ganha. Você vai ganhar seu salário rasteiro lá. Quer dizer, lógico, não está tão rasteiro assim, mas está chegando lá. Na verdade, nós temos tido bons exemplos com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, com o São Paulo, com o Internacional. São Paulo e o Inter já fazem isso há muito tempo. E tem uma boa infraestrutura, ou seja, está colocando investimento em algo que ajuda a qualificar o futebol, que é a infraestrutura. E aí depois é consequência. O rendimento do jogador tem que ser compatível com o que ganha. Porque não é fácil não, Otávio. Você ganhar 40 mil, o cara ganha 400 mil. O cara que ganha 40, corre com você, velho. Você ganha mais do que eu, velho. Os caras em fim de carreira, igual o Elano, ganhando 500 mil reais. Professor Ronaldo, aqui o Gerson, da Vila Isabel, ele participa pelo telefone aqui. Ele disse o seguinte, o Flamengo quer contratar jogador de peso, contrata o Walter. O Gerson é vascaíno. Ele disse que o problema está resolvido. Boa sugestão. O problema está resolvido. Essa foi boa. Uma sugestão nessa tinha que vir de vascaíno, né, Gerson? Com o nome do Botafoguense. Aliás, o Fluminense, além do Walter, acabou de contratar um jogador, aquilo que era do São Paulo, que está também extremamente pesado. O Oswaldo? Não. O Oswaldo saiu de São Paulo. Não vou entender o que ele foi. O time da Arábia. Acabei de receber a mensagem aqui. Agora, e perde o Conca, né? O Fluminense perde o Conca. O Conca já está partindo para a China. Mas, professor, eu queria que a gente esmiuçasse um pouco essa discussão. no próximo programa, porque, para o pessoal abrir o olho, as pessoas ficarem de olhos abertos com essas questões, porque é muito dinheiro que se envolve. Futebol também, nós tivemos aí pela própria dirigência da CBF, rola compras, corrupções, etc, etc, etc. E as pessoas começaram a observar essas realidades com mais cuidado. É muito dinheiro que se joga. Eu não quero ser repetitivo, porque sempre eu retorno a essa questão. Então, é extremamente importante a legislação, o fair play financeiro do futebol, que é a legislação, a lei, onde vai obrigar os dirigentes do futebol realmente se enquadrar, prestar conta, não atrasar salários. Quer dizer, não adianta. Se não tiver uma legislação que imponha isso aí, não vai nunca. É isso mesmo. Então, teria que aproveitar realmente, se for um grande momento, o refinanciamento da dívida dos clubes teria que estar linkado realmente a esse enquadramento. Tinha-se essa esperança e acabou. É, ainda há esperança ainda, porque eles ainda estão discutindo, embora a lei já foi aprovada, a presidente ainda não assinou, é preciso da assinatura dela, mas continua a discussão ainda no Congresso. Então, a gente ainda tem esperança. Professor Ronaldo, até segunda-feira. Obrigado pela participação. Um abraço ao ouvinte Gerson. As pré-temporadas já estão começando, já vão começar em breve. Isso, os amistosos. E agora, é muito comum os clubes, por estar ainda em preparação, você vê o Cruzeiro perder ontem para Londrina, os jogos ainda não são bons, ainda com deficiência, mas é um momento de preparação. A vida inteira nós reclamamos que os clubes não tinham tempo. Atualmente estão tendo um mês. A gente espera-se que a qualidade melhore nos campeonatos desse ano. Meu caro Santana, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, eu que agradeço. Contamos com a sua presença aqui na próxima segunda. Edson Wander. Um abração a todos. E aí o Papo de Esporte encerra agora.